Eu sou da terra brasileira Tão catita e tão faceira E coberta de ouro nil Vivo a sonhar com esses campos Com a luz dos perinatos Com esse amor que é o meu Brasil Nosso Brasil é uma beleza Chiquante pela própria natureza Mar, céu e campos, verde e ouro nil Vivo o meu Brasil Vivo o meu Brasil Vivo o meu Brasil Vivo o meu Brasil Eu sou da terra brasileira Tão catita e tão faceira E coberta de ouro nil Vivo a sonhar com esses campos Com a luz dos perinatos Com esse amor que é o meu Brasil Nosso Brasil é uma beleza Gigante pela própria natureza Mar, céu e campos, verde e ouro nil Vivo o meu Brasil 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 Sabe só rope Vivo o Brasil Vivo o Brasil Vivo o Brasil Vivo o Brasil O que é isso?